Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o IZ no final E como eu disse na aba Comunidades aqui do canal, eu tive um probleminha com o meu computador Infelizmente eu perdi muita coisa que eu tinha aqui Mas o que eu consegui salvar, eu vou ver se eu consigo lançar alguns vídeos essa semana Com o que eu tenho Porém, né, a gente vai ter o vídeo de notícias normalmente Eu não sei, acho que pra gente aqui da América Latina No geral, não digo só no Brasil, é uma notícia boa Porque eu não lembro de ver nada, pelo menos em muito tempo, da Mafalda sendo lançada A não ser as HQs sendo relançadas ou algo do tipo Mas a Netflix anunciou que tá trabalhando em uma adaptação da série de quadrinhos Pra uma série animada E quem vai ficar responsável por essa adaptação vai ser o Juan José Campanella E por enquanto ela tá sem data de estreia E só lembrando que Mafalda é o quadrinho mais publicado e mais traduzido no mundo inteiro Um quadrinho de língua hispânica Então eu acredito que isso daí deve estar, tipo, em polvo rosa E todo mundo que acompanha o mundo de quadrinhos aí Principalmente o mundo da Mafalda Que eu acho que é uma das mais famosas ali junto com Calvin Haroldo Nesse estilo, né, nesse segmento E ainda dentro de anúncios, essa semana... Essa semana não, né, na semana passada Bruce Campbell Que é o ator principal da saga Evil Dead Ele anunciou em uma entrevista que ele tava dando pra Entertainment Weekly Que ele tá trabalhando em uma série animada baseada no filme Evil Dead Pra quem não sabe, Evil Dead já tem aí um monte de filme Teve um filme recentemente mais gore, né E uma adaptação direta do primeiro filme Uma adaptação... um remake direto do primeiro filme Que saiu ali em 2013 E também tem uma outra série chamada Ash vs Evil Dead Que é o Bruce Campbell que faz o personagem principal na série antiga Nos três filmes antigos e nessa série que tem aí mais recente E os outros dois filmes são conectados com a saga Mas eles não são, como que eu posso dizer, horror com comédia, né Eles são mais horror mesmo A única coisa que meio que ainda tem da saga original é o gore, né Que eles prezam muito pelo gore Mas se bem que gore nos anos 80 não é muito gore, né É mais tosqueira Principalmente porque o filme Evil Dead foi um filme de... Não dá pra falar que é de faculdade porque é um filme, né Mas ele meio que foi uma continuação do trabalho de faculdade ali do diretor na época Sim, podem falar o que for Eu amo todos os filmes Eu não vi a série Eu tentei assistir Eu achei aí já tosca demais Mas o primeiro filme é muito bom O segundo filme é meio chatinho Porque ele parece uma extensão do primeiro filme E o terceiro já não tem nada a ver Mas é uma farofa das boas É maravilhoso E os dois filmes que saíram, claro, são muito bons também E pode falar o que for Eu gosto desses filmes Não ligo Pode chochar Mas é algo que eu com certeza vou assistir Vai ser essa série animada E não tem data ainda Porém, o Bruce Campbell já falou que é ele que vai fazer a voz dele no filme Não tem roteiro Não sei se vai ser a adaptação direta Ou o remake Alguma coisa assim Mas ele vai estar fazendo uma das vozes dos personagens Que eu acredito que vai ser o personagem dele dentro da série E também tivemos o anúncio de que a Britney Spears vendeu os direitos de adaptação do livro Que ela lançou no ano passado A Mulher em Mim Para a Universal Especula-se aí que eu acho que ela vendeu por 20 milhões de dólares os direitos de adaptação E ela vai ter poder criativo dentro da produção Eu não sei até onde que vai ser o poder criativo dela Mas o filme, por enquanto, ele está nas mãos do diretor e dos produtores do filme Wicked Que vai sair agora em novembro desse ano E, para quem não lembra, o livro Ele foi meio que um best-seller mundial Ele vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias na época que ele foi lançado Só nos Estados Unidos, isso, né E ela conta a história dela desde criança até a atualidade Focando muito não só nos problemas, né Ela fala dos problemas dela, mas ela fala de um jeito muito positivo Que às vezes não parece que o problema é tão grande assim Mas a gente que está lendo, a gente fica meio assim E aqui no Brasil era lançado pela Buzz Editora Um livro de valor bem salgadinho, assim Mas eu acredito que, se você é fã, vale a pena É bem gostoso de ler E se você lê o livro, me fala se você lê como se fosse a Britney falando você na sua cabeça Porque toda vez que eu li, eu só consegui ouvir a voz dela falando na minha cabeça Ai, meu Deus E saiu também, essa semana, o trailer do documentário sobre a Fernanda Young Que é a Fernanda Young, Foge-me ao Controle E vai sair nos cinemas esse documentário Ele não vai ser uma exclusividade Globo, né Porque a maior parte da vida da Fernanda Young foi com trabalhos na Globo E ele tem previsão de estreia agora para o final desse mês, dia 29 do 8 Para quem não lembra da Fernanda Young, ela foi apresentadora Muitos dos cortes que aparecem na internet dela como apresentadora É sempre ela e a Rita Lee ou a Marisa Ort Ou a outra apresentadora também, eu não lembro o nome dela Das primeiras temporadas da Saia Justa, né Que está bem alta ultimamente por conta da Eliana que está indo para esse programa Além de apresentadora, ela é escritora, roteirista E muitos dos livros dela, né Estão aí sempre indo e voltando E ela também é a criadora e roteirista da série Os Normais Da série do filme Os Normais Então, com certeza você já sabe o nível de acidez E o estilo de escrita dela, que é sempre muito parecido E também tem um trailer que saiu já fazia um tempo E aí saiu um segundo trailer em julho Mas eu não vim falar sobre esse filme Não sei, não sei, eu acho que eu esqueci Mas mesmo não tendo vindo falar sobre esse trailer É um trailer que eu fiquei vendo e achando tudo bonitinho E é do filme Robô Selvagem Que vai sair agora no dia 10 de outubro desse ano Eu acho que é um filme que vale a pena a gente ficar de olho Principalmente porque ele é um livro muito Para faixetar ali de 8, 9 anos Ele é bem simplesinho As letras são um pouquinho maiores Mas ele já é numa formatação de livro convencional E por enquanto tem lançado 3 volumes desse livro No Brasil tem só um E eu acredito que agora com Começa a esquentar, vem os mosquitos aqui Eu acredito que agora com esse lançamento do filme Pode ser que a Intrínseca venha lançar os outros volumes aqui Espero que sim, né Porque já está no terceiro Ainda lançaram só o primeiro E o trailer está muito lindo, gente A história conta do Robô Selvagem Eu não lembro o nome dela no livro Mas, gente, é um livro que eu acho que eu li em dois dias Você tem noção Ele tem, acho que, mais de 200 páginas Eu li em dois dias E esse Robô Selvagem acontece um acidente no navio Que esse Robô está sendo transportado E ele, mas algumas caixas caem no mar Só que o Robô, ele, né, o que faz parte da história Ele cai próximo de uma ilha E alguns bichos entram lá, acham que comida dentro da caixa E por algum motivo eles ativam o robô Que fica ali solto na floresta Ele acaba entendendo a linguagem dos animais, né Consegue se comunicar com eles Faz amizade E ele é um robô de cuidado, né Então ele fica ali naquela ilha Só com bichos E ele vai, né Com a inteligência artificial Ele vai tentando ajudar os robôs Os animais da melhor forma possível Inclusive em situações de acidente Incêndio Nevasca Várias coisas E... E ali, né Acontece alguma coisa ali mais pra frente Mas, assim, eu tô muito empolgado O livro é muito bom E a história do filme, acredito que vai ser Eu acredito que o filme vai ser muito bem adaptado Porque ele é um livro simples Obviamente ele é pra faixa etária bem infantil Mas... Eu tenho certeza que muito adulto vai ver e vai gostar E é isso as notícias de hoje Gente, por favor Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Comentem também Porque geralmente quem comenta aqui é só pra dar hate Mas tem muita gente que vê os vídeos Então... Pega aí na televisão Coloca um curtir ali pelo menos Ou se você tá no celular, no computador Dá um curtir Se puder, comenta alguma coisa aqui Porque eu vejo que os vídeos têm visualizações muito boas Mas as pessoas, elas não interagem Não tem problema se você não interage Mas, né As únicas pessoas que interagem é pra dar hate Por favor, interajam algumas pessoas que não é pra dar hate Porque, né Dar hate em criador de conteúdo pequeno Olha... Tem que ter muito espírito de porco, né Mas é isso aí, gente Muito obrigada Então, a gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.